Nossa! Hehehe! Uou! Caraca! Cadê os comps? Ah, os comps já explodiu já! Bom Spartanos, então trazendo pra vocês aqui o jogo chamado Beast Battle Simulator, certo? É um jogo aí que dá pra gente colocar animais contra animais, dá pra colocar armas com os animais, então é uma loucura total na batalha o game é muito similar ao jogo Ultimate Epic Battle Simulator, se não me engano, que eu já trouxe no canal e vou voltar a trazer espero que vocês apoiem esse jogo e deem dicas aí nos comentários ideias pras futuras batalhas claro que vocês apoiarem a série a gente vai jogar no modo sandbox tem uns challenges também que são os objetivos, as missões mas se vocês apoiarem a gente até pode fazer todo episódio que a gente faz do jogo aqui, a gente faz um episódio diferente então vamos lá no sandbox o jogo no início ele fornece exatamente seis mapas as dunas, as montanhas, as tundras inclusive o campus de futebol mediano, pequeno inclusive as geleiras, o coliseu vamos aqui nas dunas de início vamos dar gol esse mapa é bem grandinho até as dunas vamos dar um zoom aqui temos aqui os animais padrões que a gente conhece hoje que vivem em nosso planeta os pinguins, os porcos, a zebra e os dinossauros temos aqui os armamentos para cada animal eu vou colocar aqui o cadê o tiranossauro tiranossauro aqui turex colocar ele bem aqui boa vamos colocar aqui uma minigun colocar aqui também uma shotgun e vamos colocar também aqui flame tower é flame tower né é flame tower o que mais essa já está muito apelando já então a gente vai clicar aqui botão direito e vamos colocar aqui no time preto boa vamos colocar aqui algum dinossauro pegar um estego um dois três quatro é só isso que dá? não, dá para colocar mais também quatro estegossauros e eu vou colocar aqui no fundo deixa eu ver o que é isso? nossa, um anquilo vou colocar aqui um companhia um companhia se não me engano e no companhia eu vou colocar uma bomba deixa eu coloquei dois companhia mas está tranquilo coloquei uma bomba em cima deles eles vão explodir quando chegar perto do algo então vamos lá nossa hi 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 uuuu caraca mas deu os companhia ah os companhia já explodiu já e parece que o rex ganhou né óbvio agora vamos fazer o seguinte dois anquilosauros padrão dois companhia bomba e o brachiosauro bomba olha a cara do brach que vai virar uma bomba bom vamos ver né como é que vai ser possivelmente o Jax vai ganhar desses caras mas esse aqui vai ser uma explosão gigantesca vamos ver é uuuu 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 BOOM nossa e quem ganhou é o dark ganhou nossa arrancou a cabeça do anquilo é ou morreu aqui também coitado muito legal mesmo então vamos melhorar um pouquinho mais essa batalha vamos fazer um pequeno teste Eu coloquei laser na cabeça dos Brack. Vamos ver o que acontece. Lembrando que a gente vai variar também o time do Rex também. Nossa, matou um kill. Mal! Vixe, é totalmente aleatório. Coitado do Rex. Isso aqui vai ser uma zoeira. Bom, espero que o elefante se dê bem. Ui! Caraca, elefante? Segura aí, mano! Vai lá, elefante! Nossa! Ih, amacetaram o elefante. Ih, o elefante perdeu. Amacetado pelas girafas. Eu acredito que esse elefante está muito bem armado. Vamos lá, elefante! BOOM! Errou ainda, cara. Vai, fogo! Caramba! Vai perder ainda. Nossa! Um pouco mesmo da girafa! Vai, elefante! O elefante não está conseguindo nem reagir! Nossa! Ixi, o fogo! Nossa! Olha lá, elefante! Rebeta! Nossa, o elefante vai ganhar. O elefante está sendo meio que encurralado. Vamos sair um pouquinho daquelas dunas. Aquele calor, aquela areia toda. Vamos trocar um pouquinho de mapa aqui, né? Bom, a gente... Vamos fazer o seguinte. Vamos... Esse vai ser o time... Vai ser o time branco. Vamos colocar aqui... Um... Um espinossauros. Boa! Colocar aqui também... Alguns raptores. Nossa! Isso aqui vai ser uma alstra... Já está bom. Isso aqui de Uta já está bom. Ah, o que mais? A minigun é melhor, na minha opinião. Porque ela fica tirando, 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 tirando. Que é muito bom. Nossa, todo mundo aqui pode ter também. Todo mundo vai ter um pouquinho. Pronto. Nem todo mundo, né? Alguns são diferenciais. Nossa, olha quanto. 16 menos 16 mil e 900 dólares. Só esse time aqui. Ok, então. Vamos ver o próximo, então. Colocar aqui. Time preto. Colocar aqui o tiranossaurorex. Não, colocar um montão de frac. Boa! Epa! Uuuu! Bom! Que loucura! Que jogo é muito doido! Que jogo é muito doido! Caraca! Que jogo é muito doido! Os braques estão ganhando! Caramba! Que loucura! Cadê o... Nossa! O espino não está muito bem não. Atira o espino! Boa! O espino é muito grande. Os braquelsauros não conseguem pisar nele, né? Já os raptores foram totalmente pisados. Nossa! Dá uma dó ver isso tudo acontecendo. Senão, o espino perdeu uma mãozinha dele, ó. E realmente, já perdeu as mãozinhas. Então o time preto aí venceu. Boa! Nossa! Uh! É, eles ganharam, mas não acabou não, fiô! Uh! Boa! 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 Caramba! Uhul! O que é isso? Caramba! Ah, vamo lá, vamo lá! A gente tem que tentar conseguir acabar com esses tiranossauros! Vamo lá, Triki! Vamo lá, vamo lá, vamo lá! Nossa! Os Triki estão tendo chance! Então vamo ver se os cachorros tem chance! Uhul! Uhul! Tô dando linguiçinha! Vamos lá, linguiçinha! Vá! Ixi! Nossa! Eles mataram! Os linguiçinha matou o Rex! Caramba, linguiçinha! Cachorros tão vindo! Tô dando, ó! Nossa! É, os lasers são bons! Parece que os lasers são de longa distância! Vamos ver os cachorrinhos, ó! É, eles são bem lentos! Hehehe! Vamo lá! Vamo lá! Uhul! Vamo lá! Caramba! Tô dando! Uhul! Sobrou só esse! Sobrou... Vai lá! Vai, vai, vai! Corre, vai! Vai, vai! Cadê ele!? Tô rô! Tem mais? Eles estão tentando, né? E... Vamos! Vai torrar! Nossa, pisou na cabeça! Nossa! É, realmente o Tiranossauro Rex é muito forte mesmo. A gente só conseguiu ganhar com os cachorrinhos porque a gente colocou muitos Triceratobus. O Triceratobus é muito resistente, dá muito dano no Tiranossauro. É bem complicado mesmo enfrentar esse bichão aqui. É muito complicado mesmo. Mas bom, Spartans, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, seu favorito. Se inscreva no canal, curta a página do Facebook, meu grupo na Steam, para você não perder nada do canal, ok? Se gostou do jogo, o link para a compra do jogo está aí na descrição, ok? O joguinho está muito novo mesmo, nem lançou ainda na Steam. Está bem acesso antecipado mesmo. O jogo é divertido, é para rir. É para rir, é para se divertir mesmo. Você tem que ter muita criatividade, né? Eu não tenho tanta. Mas pelo menos tem cachorrinho, né? E se vocês quiserem continuação, deixem nos comentários que vocês querem continuação e dê dicas dos animais que vocês querem que a gente coloque. Quantos de animais e etc, ok? Então valeu! Falou! Luminais... Dynamais... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho